Globo, falamos ao vivo em definitivo do Morumbi em São Paulo, mais um dia de festa para o futebol brasileiro. Este futebol brasileiro que tem vivido grandes jornadas ultimamente no Campeonato Brasileiro, na Supercopa, memorável decisão de São Paulo e Flamengo há duas semanas aqui no Morumbi, os confrontos de Flamengo e de Corinthians e as participações de São Paulo e Palmeiras dominando absolutamente o seu grupo, não dando a menor chance a Guarani e Remo e chegando nesta belíssima tarde de sábado, mais uma vez com o Morumbi em festa, com a presença maciça do torcedor do São Paulo, do torcedor do Palmeiras, cada vez mais acreditando nas duas equipes milionárias de grandes craques, eu fazia uma ligeira conta. Fora desta partida, em compensação, o São Paulo recebe de volta o seu zagueiro, Valber, portanto escalado com Zete no gol número 1, 2, Cafu, Valber, 3, 4, Ronaldo, 62, André, 5, Luiz Carlos, Goiano, 8, Dinho, 10, Leonardo, 11, Juninho. No ataque, 9, Palinha, 7, Miller, o técnico, Tele Santana, que agora, esta tarde, escalado com Sérgio no gol número 1, 2, Cláudio, 3, Antônio Carlos, 4, Kleber, 62, Roberto Carlos, 5, César Sampaio, 8, Mazinho, 10, Edilson, 11, Zinho. No ataque, 7, Edmundo, 9, Evair, o técnico é Vanderlei Luxemburgo. Aí, portanto, você vê o Vanderlei Luxemburgo, você viu o Tele acenando, porque os, sei lá, 40, 35, 40 mil torcedores do São Paulo gritavam olê, 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 Tele, 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 Tele. E aí você vê o banco de reservas do Palmeiras, 12 Marcos, 13 Ricardo, 14 Amaral, 15 Sorato e 16 Paulo Sérgio. Aí os jogadores à disposição do Vanderlei Luxemburgo. Do outro lado, no banco de mestre Tele Santana, ele vai ter a sua disposição, se quiser mexer durante o jogo, os seguintes jogadores. Vamos lá, vamos conferir o banco de reservas do São Paulo, o número 12 Rogério, o número 13 Jura, o número 14 Gilmar, o número 15 Toninho Cerezo e o número 16 Guilherme, tá ali o velho Toninho Cerezo. Humildemente sentado no banco, pra prestar serviço, pra colaborar com o Tele e com a grande equipe do São Paulo. O trio de arbitragem tem gol no Maranhão. Autoriza o senhor Dionísio Roberto Domingos. Mexe na bola. O São Paulo e começa o jogo do Morumbi. Pro São Paulo é vencer ou vencer. O Palmeiras leva a vantagem do empate, porque eu repito, empatando, poderá decidir e garantir a sua presença na grande final, vencendo o clube do Remo em casa na próxima quarta-feira. Os dois grandes times do país aí estão, com respeito ao Corinthians, ao Flamengo, ao Santos, que vem fazendo grande campanha. Mas acho que quanto a isso não há dúvida. Boa tarde, Juca Kifuri, que você espera do jogo. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos da Globo. De fato, são os dois melhores times do país. Eu diria que essa é a final antecipada do Campeonato Brasileiro. Quem ganhar aqui é o grande favorito pra sair como campeão brasileiro desse ano. Aí o São Paulo, que sabe que precisa vencer. Leonardo, que vem gastando a bola na sua nova posição, jogando o Armando ali pelo meio. Aí você vê o detalhe do Leonardo. Palmeiras já vem saindo lá atrás. Kleber bateu pra frente. Tentativa com o Evair. Chegou o Cafu pra fazer o domínio. Recupera e vai armar o time do São Paulo. Partiu o Cafu, tentou o toque, ficou marcado por César Sampaio. Evair. Mexe, mexe, bonito de lado. Edmundo se mexe, vai lá na esquerda. Tem habilidade, faz o toque, Conzinho recua. Torcida do Palmeiras gosta. Mostra fluência o time do Palmeiras no início do jogo. E o Dionísio marcando a falta. Favorece é o Palmeiras. Kleber vai receber ali atrás. Não quis tocar no César Sampaio, preferiu sair com a bola dominada. Descola o lançamento. Cafu vem bem na cobertura. Evair ficou pedindo o toque. Ele sai jogando com o André. Recebe Cafu. É um lateral moderno que de lateral não tem nada. Ele já está aqui na ponta esquerda pedindo bola. São Paulo vai pelo meio o André. Tentativa do Julinho. Deu duro em cima dele, Antônio Carlos, e tomou. Evair. O menino Edilson faz o toque para Evair. Recuperação do São Paulo. Ronaldão ali atrás, Valber. Que jogo bonito, olha só. Jogo de quem conhece, André. André abusou, valeu o esforço de Edmundo. Ele vai para cima do André. E acaba conquistando o escanteio primeiro para o Palmeiras. O jogo nem começou. O Murumi é uma loucura. Olha a torcida do Verdão. O cumprimento ali de Zete com Edmundo. Zinho ajeita para a cobrança. Você vê o André ali junto ao primeiro pau. Caprichosinho, jogou no tumulto. Mergulha Ronaldão para tirar. Balinho, olha o contra-ataque tricolor. Ele puxou bem para a direita. O Valber vai subir lá pela ponta. Ele marcado pelo Antônio Carlos. Faz a finta, Valber. Eles já foram companheiros de zaga. No São Paulo e na seleção. Lá vai Valber. Olha o cruzamento. O Kleber tira. Eu cada dia me encanto mais com esse futebol do Brasil. Com um zagueiro que sai jogando com a intimidade que tem o Valber. Como o Cafu se mexe. Aí o São Paulo se ajeita. Ronaldo. Palmeiras dá espaço, hein? Miller tocou para o meio. A enfiada de bola. Aí não está valendo mais nada. A tentativa do Leonardo subia a bandeira do Sr. Paulo Cesar Marques. Marcando o impedimento. E o Palmeiras já sai tocando. Galvão, o técnico Wanderlei Luxemburgo disse que o Palmeiras não viria ao Morubi essa tarde para jogar pelo empate. Agora, Wanderlei, na sua cabeça, como uma equipe deve aproveitar esta vantagem? Se ela acontecer durante 90 minutos, não você jogar por ela. É uma vantagem que você conseguiu em cima da sua filosofia que foi implantada. Se você, de repente, mudar a sua característica, você sai prejudicado. Então, o importante é manter a característica ofensiva. Se terminar 0x0 pelo Palmeiras ter conseguido essa vantagem, ele vai chegar à condição de poder disputar contra o Remo um jogo decisivo. Aí o Palmeiras. Daqui a pouco o Juca vai dizer se o Wanderlei está certo. Se o Palmeiras tem que continuar ofensivo, mesmo tendo a vantagem no empate. Aí Cesar Sampaio. Faz o toque para Roberto Carlos. Ele bate forte. Se der espaço, ele vai bater. Ela bateu no Luiz Carlos Goiano. Foi para fora. Novo escanteio para o Palmeiras. Está certo o Wanderlei, Juca Kifuri. Eu acho que completamente certo. O Palmeiras fez isso a temporada inteira. Não vai ser agora que vai deixar de fazer. Você não segura cavalos de raça como Roberto Carlos, como Evair, como Edilson, como Edmundo. Quer dizer, o Palmeiras vai para cima do São Paulo. O São Paulo vai para cima do Palmeiras. E por isso o jogo já é tão bom, Galvão. E está só no início, hein? Vamos passando dos 5 minutos. Primeiro tempo 0x0. Bola na área do São Paulo. De novo o Cesar Sampaio domina. Cafu em cima dele. Edilson bota para a área. Antônio Carlos estava por lá. Todo mundo briga. Quem tira é André duas vezes. Palinha vem nela. Ó o Zinho. Olha o Antônio Carlos onde está, ó. Olha só o Antônio Carlos onde está. É ele que vem curtir uma de ponta. É ele que faz o cruzamento. E vai, Edilson, olha a chance e bateu fraco. Bateu fraco, mas transou bonito o time do Palmeiras. Se o Malber já foi na linha de fundo de um lado. É o Antônio Carlos que vem ser ponta direita do outro. Dois times soltos jogando para cima. Pegou fraco o chute do Edilson. O Zé que fez a defesa. Mas o São Paulo já chega uma vez com perigo de um lado. O Palmeiras do outro. Aí o André toca curto. Luiz Carlos Goiano que está no lugar do Doriva. São Paulo também dentro do seu padrão. Quebra um pouco o ritmo. Toca a bola. Torcida o Palmeiras vaia. Leonardo para ninguém. Claudio saiu jogando. Ivaí vem buscar. Hum, pegaram ele por trás, hein. O Valber não quis perder a viagem. Pegou ele por trás. Masinho. Edmundo. Lá vai ele. Um só é pouco, hein. Vai para cima do André. Saiu do primeiro. Por baixo Luiz Carlos Goiano. Briga Edmundo. Insiste. Último toque foi de Edmundo. Lateral é do São Paulo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Poupança Itaú com a conta universal. É só depositar. Ao mesmo tempo estão jogando Santos e Flamengo. No Parque Antártica. Jogo que interessa diretamente a um outro grupo. O jogo está 0 a 0. E o empate mata os dois, né. Deixa a parada só para Corinthians e Vitória. Olha o São Paulo. Posição legal para Miller. Saiu do gol. Sérgio é dele. Eu dizia que lá tem que ter vencedor. O Flamengo, se ganhar, ele tem que torcer para o Corinthians ganhar do Vitória. E na quarta-feira ele e Flamengo ganhar do Vitória. E o São Paulo ganhar do Corinthians. Para ele, o Santos ganhar do Corinthians. Para ele poder ir à final. O Santos tem que ganhar do Flamengo. Tem que torcer para o Corinthians ganhar do Vitória. E tem que ganhar depois do Corinthians torcendo para o Vitória não ganhar do Flamengo. Quer dizer, muita composição para os dois. O empate hoje já mata os dois, deixa a parada entre Vitória e Corinthians. Aí Palmeiras. Edmundo. Faz a abertura. O apoio do Cláudio. Chega na boa. Esqueceu da bola. Leonardo, para lembrar seu tempo de lateral esquerdo, chega cortando. Aí Palinha vem buscar. Tocou no meio o Juninho. Leonardo. São Paulo busca jogo lá pela direita. A tentativa de tabela saiu muito forte. O toque do Cafu. Acabou favorecendo a defesa do Sérgio. 0 a 0 no Morumbi. São Paulo e Palmeiras. Passamos dos 8 minutos. Aí o Kleber. E a bola corre frouxa. Prusete. Calor é intenso. Também tem isso em Juca. Os times tem que pensar nisso. Começaram correndo demais. Está 38 graus hoje à tarde aqui em São Paulo. Mas aí o Palmeiras é que pode se aproveitar disso. Porque quem tem problema, está fazendo hoje a sua 96ª partida do ano, é o São Paulo. O Palmeiras está inteiro. Aí o São Paulo toca um pouco mais. Ronaldão. 38 graus e uma lua que não é brincadeira. André não tem o domínio. O lateral é do Palmeiras. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tem tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Tem gente que hoje joga e viaja, né? O São Paulo joga e viaja hoje à noite e vai para Tóquio. Chega na segunda-feira, descansa a partir de terça, começa a treinar para domingo. O jogo do século enfrentar o Milan pela tentativa do Bimundial. Quer dizer, no Brasil, madrugada de sábado para domingo, uma hora da manhã. Lá vem São Paulo. E o Palmeiras tem dois jogadores que viajam logo depois da partida, só que vão mais perto. Vão para Nova Iguaçu, no estado do Rio, porque o Claudio se casa hoje e o Zinho é padrinho. Miller. Lateral Claudio do Palmeiras, que se casa hoje na cidade de Nova Iguaçu e o Zinho vai para seu padrinho. Edilson. Abriu o time do São Paulo. Ele abusou do lance individual. Tinha Mazinho correndo do lado. Roberto Carlos que chegava pela esquerda e tinha o Edmundo na direita. Você tem a repetição do lance, a repetição da falta, a bola que sobrava limpa ali para o Luiz Carlos Goiano, mas já era marcada a falta em cima do Edilson. Ele tinha o Roberto Carlos correndo soltinho do lado esquerdo dele. Roberto Carlos que ajeitou aí com muito carinho, ele bate muito forte. O Zinho está por ali, Cezar Sampaio, preferiu toque de lado. Tentativa é do Mazinho. São Paulo aperta, toma. Dinho. Olha o Juninho onde está, ajudando ali atrás. Aí o São Paulo vai tocando. Dinho. Nós já passamos dos 11 minutos, vamos a 11 minutos e 30, primeiro tempo, 0 a 0, um placar que favorece o Palmeiras. Curiosamente no primeiro turno, com esse tempo de jogo, nós já tínhamos 1 a 1. O Palmeiras fez 1 a 0 com 2 e o São Paulo empatou logo depois. André. Edmundo. Deixou a perna. Lance para cartão, Arnaldo. Lance para cartão. Veja na repetição que o Edmundo entrou violentamente. Não deu o cartão, errou o juiz. São Paulo tentou cruzamento, acaba ficando com um escanteio na esquerda do seu ataque. Ali o Claudio que vai voltando para buscar posicionamento na área. O Ronaldão do São Paulo sobe para tentar a cabeçada. O São Paulo leva 5 jogadores para a área. O Palmeiras marca com 8. Lá vem bola no primeiro pau, bola curta na tentativa do Cafu. 4 deu como corte do jogador do Palmeiras, César Sampaio. E aí o Vanderlei Luxemburgo já está em pele do lado do campo, falando, conversando com o time. Cafu, curtindo uma de ponto esquerdo. O cruzamento sai por baixo. De qualquer maneira, ali atrás, o Evair ajudando a defesa e tirando. Olha o Evair aí. É a preocupação do Vanderlei Luxemburgo é com o setor esquerdo de ataque do São Paulo, que é muito forte nessas trocas de passes, em profundidade, o cruzamento na área. É, o São Paulo concentra ali o André, o Leonardo, o Miller. E até o Cafu vem para o lado de cá, olha. Olha o Cafu aí, arriscou, bateu. Evair tirou de novo. Por mais que um time jogue ofensivamente acostumado, quando ele tem vantagem do empate, ele automaticamente se retrai um pouco. Mas no contra-ataque é perigoso o Palmeiras. Edmundo. Botou para correr em cima do Goiano. Por baixo nos carros, Goiano faz o corte e segue o escanteio. O Edmundo já dá uma bronca ali no Evair e já começam a discutir os dois. Olha o Edmundo chegando ali, olha. Ficaram se xingando. Não sei do que o Edmundo estava reclamando do Evair. O Evair é que achou que o Edmundo prendeu muito a bola. Ele já tinha entrado e o Evair tentou a finta. Então aí o Evair começou a reclamar. Aí o Edmundo falou um bocado de piscilone para ele. Zinho vai para a cobrança. Vem bola na área do São Paulo, Zete preocupado. Cesar Sampaio ali à frente. Zete depois que o Kleber tocou de cabeça, no puro reflexo, estendeu o braço direito. Juninho tenta ligar o contra-ataque. Roberto Carlos em cima dele. Vai para o chão. Olha aí, vamos ver ali, olha. Será, Arnaldo? O braço direito do Roberto Carlos derrubou o Juninho. Falta bem marcada. Aí. Eu já ia dizer que não, o Juca também já ia dizer que não. Balinha. Juninho. Leonardo. André está livre na esquerda com muita visão. Leonardo está crescendo muito nessa função. Olha o cruzamento. Bola na área. Roberto tira de cabeça. Edmundo vem brigar por ela. Chega primeiro Juninho. São Paulo vai em Sicília outra vez pela esquerda com o André. Ele tenta fazer a inversão. Pega muito mal na bola. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Aí você confere que nós passamos dos 15 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. O placar que favorece a sociedade esportiva Palmeiras. O Palmeiras que foi o campeão paulista de 93. O São Paulo que foi bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa e campeão da Supercopa. Juninho. Cafu ajeita. Tem o Dinho por ali. A enfiada de bola é mais na frente na tentativa do Miller. Palmeiras tira de qualquer maneira. Juca, veja só. O Miller hoje joga lá pela direita. Ele que é um jogador que sempre joga na esquerda. O que o senhor Tele está tentando com isso? O Tele está tentando é fazer a movimentação do Cafu por toda a parte do campo e deixando o Miller mais colado no Roberto Carlos, exatamente para evitar que o Roberto Carlos desça e o Cafu não tenha essa liberdade. O São Paulo varia mais o jogo que o Palmeiras, que o senhor joga pela direita. Aí a explicação do Juca. Se bem que depois eu queria que ele falasse também, porque o Miller é muito mais efetivo pela esquerda. Pela direita ele fica meio que sem jeito. Meio que sem saber subir no bonde. Aí vem o São Paulo. Landré. Palinha. Fez a tabela. Miller recebe. Cai para a esquerda onde ele conhece mais. Tento toque com o Leonardo. Briga por ela. Leonardo a bola bate nele. Vai para a linha de fundo. É só tiro de meta para o time do Palmeiras. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna. Hoje. Depois de fera ferida. 0 a 0 aqui no Murumbi. Palmeiras e São Paulo. Resultado que favorece ao Palmeiras. 0 a 0 no Parque Antártica. Santos e Flamengo. Resultado que favorece a Vitória e Corinthians. E que mata os dois. Santos e Flamengo. Aí o Zinho. Prende a bola. Faz o toque. Edilson chega. Recebe. Toca para Mazinho. Cláudio parte pela direita. Edmundo pelo meio. Mazinho carrega. Daí para o Cláudio. Tem Edmundo. Recebeu. Edilson do lado. Enfiou para o Evair. Para o Evair não reclamar mais dele. Girou o Evair. Achou o espaço. Ainda chance. Vai para o chão. Foi para o chão. Ele botou na frente. E tinha chance de finalizar. Vamos ver. Fica difícil. Porque a imagem pega. Já ele caindo. Não mostra ali a perna dele ali. Vamos tentar ver por outro lado. Tentar confirmar. Porque olha. O Evair para mim. É aquela história né Arnaldo. O jogador cai. Quando ele sente que não vai chegar na bola. Ali me dava a impressão que ele podia chegar na bola. Vamos ver o Palmeiras. Olha o cruzamento. Olha Galvão. O banco do Palmeiras aqui não reclamou com muita convicção a esse respeito. O juiz Roberto Domingos. Ele apitou a primeira partida da decisão paulista entre Palmeiras e Corinthians. Eu me prendo é pela malandragem do jogador né Arnaldo. Porque o jogador quando sente que não vai chegar ele cai. Vamos ver. A jogada foi uma cavada do Evair. O juiz estava a 5 metros. 3 metros da jogada. Não deu porque não houve. Houve sim uma jogada que ele se jogou no chão. Procurando cavar o pênalti. Que não houve. Falou Arnaldo. Lá vem Palmeiras. A enfiada de bola para Edmundo. Ronaldo estica a perna. Bate por baixo e cede o lateral. Vem crescendo o time do Palmeiras. O verdão vem para cima. E a torcida olha aí. Se assanha. Para você curtir. Olha o Ronaldão como chegou rasgando. Está ele ali. O Zete preocupado. Edmundo de novo. Tenta o lance individual como ele gosta. Tenta a linha de fundo. Tenta o espaço. Olha o cruzamento. Ronaldo tira. Leonardo domina. Olha. Olha. Pensa. Quebra um pouco o ritmo. Esfria o Palmeiras. E tome lançamento. É para Palinha. Ele e Cesar Sampaio. Bota na frente Palinha. Cesar vem por baixo. O juiz vai marcar a falta. A distância ele demorou para marcar. Estava longe. O juiz está marcando a falta. Aqui houve uma marcour sem convicção. Caminhando lentamente para o lance. Isso não é bom. Ele tem que correr em cima. marcar e apontar. Veja o afalto. Ele tem que marcar com mais convicção. E ele não está passando essa convicção. Ficou claro ali que o Cesar Sampaio ia perdendo a velocidade para o Palinha. Botou a perna direita na alavanca e empurrou com o braço direito. E era o último homem, né Arnaldo? E aí tem aquela história que o Arnaldo já explicou, né? Quando é uma coisa definida, é o goleiro, está ali para o gol, é vermelho. Nesse caso seria amarelo. Exatamente. O Arnaldo tem explicado isso nas transmissões. Ou seja, o juiz está no vermelho, por enquanto. Aí o São Paulo no lance ensaiado. Leonardo bate, mergulha para fazer a pose. O Sérgio, ela passa à esquerda do gol. É só tiro de meta para o time do Palmeiras. Outro grande jogo. Você vai curtindo aqui do Morumbi. Olha que bonito chute do Leonardo. A plástica da tentativa de defesa do Sérgio. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. E tome São Paulo. Palinha de novo. Ele para cima de Roberto Carlos. Por baixo Roberto Carlos é escanteio. Olha, nesse lance aí, nesse lançamento aqui, o técnico Wanderlei Luxemburgo pediu o impedimento. Está dando uma bronca aqui no árbitro auxiliar. Pedir, ele pode pedir à vontade, né? Precisa ver se estava, né? O César Sampaio está colado no juiz. Está marcando o juiz. O juiz está permitindo que o César Sampaio fique cantando o jogo no seu ouvido. Em cruzamento, vem bola na área do Palmeiras. Fechado. Subiu. Sérgio é dele. Aí o goleiro do Palmeiras, tranquilo. Abraça, calma. Fica esperando o momento certo para sair. Inimigos. Uma história de amor. Filme inédito. Hoje em Supercine. Na hora que eu disse isso aqui, o Juca Kifuri, que entende cinema, disse assim do lado, é imperdível. Lá vem o Palmeiras e Edilson. Edmundo. É rápido o time do Palmeiras. Cláudio. Ivair. Ajeitou. Para Edmundo, tentou ajeitar para o Edmundo. O Valber tirou. Juninho. Pequenino Juninho. Vem buscar jogo. Gira. Olha. Toca atrás ao capitão Ronaldo. A temperatura permanece nos 38 graus. Cafu. Zinho dá combate em cima dele. Bate por baixo Zinho. E o lateral é do São Paulo. No Parque Antártica sai o primeiro gol. Ranieri marca 1 a 0 para o Santos em cima do Flamengo. Daqui a pouquinho nós vamos ver o gol. Deixa a gente dar um tempo, acalmar aqui, porque o jogo... A bola não para. Daí vem São Paulo. Todo mundo marca. A sobra do André. Enfiou para Juninho. Posição legal. Ele não tem a velocidade necessária. Ou então a bola corre demais. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Palmeiras. Daquilo que é mortal. Quando você perde a bola na saída da área. E aí arma o contra-ataque curtinho ali em cima do goleiro. Vamos ver o gol do Santos Ranieri lá no Parque Antártica. Oliveira Andrade. Caiu Ranieri. De frente para o gol. Bateu. Gol. 1 a 0 para o Santos no Parque Antártica. Uma infelicidade do jogador do Flamengo. Bate no... Aí você viu o gol do Santos e o São Paulo vem a luta. O São Paulo precisa da vitória. Cesar Sampaio. Zinho. Já passamos aí dos 23 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Lacar que favorece ao Palmeiras. E vai ir. E a falta cometida. Juca Kifuri, como é que você vê essa primeira parte de jogo? É um jogo ainda muito indefinido. Mas eu gosto mais do jeito que o São Paulo está jogando. Acho o São Paulo melhor distribuído em campo. Acho que o Palmeiras está usando uma tática perigosa de dar espaço para o São Paulo tocar a bola. Toca a bola para só daí sair para o contra-ataque. Mas ainda é uma partida muito indefinida. O Palmeiras tem uma densidade de talento aí na frente muito alta. Aí o Antônio Carlos. Atrás com o goleirão Sérgio. Ele tem calma, tranquilidade. Pode ajeitar. Para tentar sair jogando certo. Escola o lançamento lá na frente para Evair. Valber força em cima dele. A bola passa. O Zete faz o toque. O Cafu fica com ela. O Evair já está à beira de um ataque de nervos, Galvão. Aí o Miller. Falam que ele se enrola lá na direita. Ele gira sempre para o meio. Ele fica meio gambeta lá pelo lado direito. Aí o Ronaldo. Leonardo. Cruzamento para a área. Saiu bem Sérgio para fazer a defesa. Aí o replay para você no cruzamento. Esperto do Leonardo. A saída do Sérgio. E o Palmeiras já tentava. O São Paulo já corta. Juninho vem buscar. Aí o Cafu tem inteira liberdade para fazer o que quer em campo no time do São Paulo. Até para perder a bola assim. Juninho fica com a sobra. Cafu ficou sentindo. Ficou no chão. O juiz paralisa a marca agora. Falta em cima do Juninho. Fala para esperar um pouquinho. Vai olhar ali o Cafu. O que é que houve? O Cafu caiu de mau jeito. Autoriza a entrada do Departamento Médico do São Paulo. Ele sentiu a costela ali no tombo. Nitidamente quando ele caiu por cima do braço. Ele sentiu a costela ali. Alguma coisa na altura do peito ali. Pelo lado direito do peito ali. O Cafu você viu nitidamente no replay. Ele cai por cima do braço. Quer ver? Olha só. Olha lá. E sente ali ó. Imediatamente ele leva a mão ali. Na altura da costela. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. A faltava essa altura o Vandeleiro de Xemburgo. A faltava essa altura é isso para o São Paulo, né Juca? Uma fratura do Cafu. Não tanto para esse jogo, mas pela grande decisão do próximo final de semana em Tóquio contra o Mila. Mas parece que está tudo bem com o Cafu. Olha Galvão, em relação ao técnico do Vandeleiro de Xemburgo, que tem levantado várias vezes do banco aqui. Ele está pedindo até para o Edmundo voltar. Ele quer no mínimo quatro homens de meio de campo na marcação aqui. Aliás, esse negócio do Edmundo voltar foi estupindo aquela encrenca toda, né? Num jogo desse aí, ó. Uma discussão dele com o Edmundo com o zagueiro Antônio Carlos. E discutiram violentamente no vestiário. O Edmundo foi afastado. E depois a direção do Palmeiras decidiu voltar atrás e dar uma nova oportunidade ao atacante. Aí vem o São Paulo. Eu dizia que a origem era aí, né? Um jogo do Palmeiras e do São Paulo que o Antônio Carlos reclamava que ele não voltava e o Vandeleiro também. Aí o Edmundo. Aí para cima da marcação do Ronaldo. Toca e toca muito bem para o Edilson. Para o Evair, na tabela. Olha o Palmeiras. Tocou no meio. Para o Evair. O Zete corre atrás. A trombada ali no meio. O Evair e Ronaldo. Outra vez a torcida do Palmeiras reclama. Outra vez o Evair se irrita. E outra vez você vê o replay. E outra vez o Arnaldo define. Não houve nada. A bola já tinha passado pelo Evair. Quando ele foi, levou uma trombada. Uma trombada de jogo natural. Não houve pênalti. O Evair é que está reclamando. Está cavando um pênalti. O vencedor do Palmeiras aqui está alucinado. Fica dando soco no teto da cabine. Tanto lugar porque ele podia bater a cabeça, né? Aí o Palmeiras. Edilson com vontade. Com velocidade. Dinho pelo meio fez o corte. Bate daqui, bate dali. Rasgazinho. Sobra de masinho. A enfiada de bola para o Evair. Ele vai para a área. Tocou de cabeça. Essa leva perigo. Estava adiantado. O Zete. Esperto no meio de dois. Entre Cafu e Valver. Evair meteu a cabeça nela. Olha o replay. Tocou meio prensado com o Valver. Não sei nem se o último toque não foi do Valver, hein? E ela saiu por sobre o gol. Aí o São Paulo. Dinho. Passamos dos 28 nesse primeiro tempo. O jogo é bom, mas o placar favorece ao Palmeiras. Leonardo. Tenta o lance lá pela direita. Roberto Carlos vem por baixo e tira. Leonardo insiste na marcação. Toque rente a linha com o Zinho. Cesar Sampaio. Consciente, o Palmeiras vai saindo. Zinho. No meio de dois. Muita habilidade. Grande lance do Zinho. O capitão Cesar Sampaio prende um pouco demais. Procura o congestionamento ali no meio. Aí para o Claudio. Acha o espaço. Edilson. Edmundo e Evair na área. Se ele abrir o espaço para o cruzamento, leva perigo. Linha de fundo. Já abriu. Tentou bater direto. O jogo direto na rede pelo lado de fora. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você tudo a ver. Conta Universal Itaú. Sua poupança Itaú já está aberta. Você viu o Telê, está vendo o Luxemburgo agora, mas você viu o Telê desesperado. Porque o Zinho num lance lá, que é três em cima dele, conseguiu fazer uma jogada em cima de três e desmontou o sistema defensivo do São Paulo. O Zinho está hoje para o Palmeiras como o Raí estava para o São Paulo. Ele é o jogador mais importante do time. E esta foi a primeira vez que o Telê levantou do banco ali e você já viu, né? Ficou, como diz o Juca, à beira de um ataque de nervos já. Aí vem mais Palmeiras. Nazinho. A frente do Zinho, ele faz o toque na esquerda para Roberto Carlos. Edmundo aparece pelo meio. Sai de dois, grande lance, arriscou, bateu. Saiu à esquerda do Zé. Aí já está, existe uma má vontade do Evair com o Edmundo. Porque o Edmundo limpou o lance e bateu. O Evair tinha dois marcando. E na hora que o Edmundo chutou, o Evair já socou. Ah, já balançou a cabeça. Quer dizer, aí já tem uma má vontade danada. O Flamengo vai se despedindo do Campeonato Brasileiro. Almiro faz dois para o Santos, zero para o Flamengo. Daqui a pouco você vai ver o gol. Palmeiras vai insistir, mais uma. Ronaldo tira. Confira que vamos passando dos 30 minutos. Primeiro tempo, zero a zero, Morumbi. Belo jogo para você. Aí o André. Miller. A enfiada para o meio, o Kleber tirou. O São Paulo insiste, olha a chance para Juninho. Antônio Carlos completa, não vale mais nada. O Bandeira estava marcando lá a irregularidade na área do Palmeiras. O hábito confirmou. Era um lance que levava perigo. Você vai ver agora aí, vai conferir aí agora. O que é que ele deu? Porque impedimento se deu e enlouqueceu. Estava na mesma linha. Na mesma linha não é impedimento. Errou o Paulo César Marques. É, nem na mesma linha. Era ali. Está certo, Arnaldo. Não tinha impedimento nenhum. Errou lá o senhor Paulo César Marques. Está certo que o Palmeiras cortou o lance. Não tinha consequência. Mas, errou o Bandeira. Lá vem o Palmeiras. Evair. Protege com o corpo. O Valber fica reclamando que o Evair forçou a jogada em cima dele. Mas você vê que o Valber segura o Evair ali. Segura o braço direito do Evair. E a falta favorece ao time do Palmeiras. Daqui a pouquinho você vai ver o gol de Almir. O segundo do Santos contra o Flamengo. Zé está preocupado. Roberto Carlos tem uma pancada firme e segura na bola. Se bem que pela esquerda ali é mais difícil para a perna esquerda. O Evair que bate bem de perna direita. Ela está um pouquinho aberta para ele. Mas de qualquer maneira leva perigo. Roberto Carlos e Evair. Partiu o Evair. Pé direito do jogo. Em cima da barreira. Está ligado contra-ataque o São Paulo. Aí o Antônio Carlos. tentou o César Sampaio pegou mal na bola. Vamos ver o gol de Almir lá no Parque Antártico Oliveira Andrade. Ricardo Rocha para o Cuca. Almir tem condição. Saiu o goleiro. Tocou. Gol! Almir! Aí o Almir sabe das coisas. Dois para o Santos. Zero para o Flamengo. Vai se despedindo. O Flamengo teria que virar o jogo agora. Olha o São Paulo. Perigoso o lance. Leonardo bateu. Arriscou na perna esquerda. Jogou por cima do gol do Sérgio. E o Luxemburgo está reclamando do juiz. Não sei o quê. O Telec tinha reclamado. O Leonardo pegou mal na bola. Jogou muito longe do gol. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Aí você vê o André na marcação do Edmundo. Ronaldo vai lá no terceiro andar. Escora de cabeça. O hábito diz que ele se apoiou no jogador do Palmeiras. Então dá falta contra o São Paulo. O Ronaldo não gosta. Mazinho. Aí o Roberto. Cesar Sampaio aparece. Tem Mazinho do lado. Preferiu Zinho. Agora sim no Mazinho. Pode até bater. O toque. Esperto. A enfiada de bola. Tentativa de Edilson. Tira André. Se atrapalha o São Paulo na saída. Evair vem brigar por ela. Valber rompe lá atrás. Edmundo insiste. Bate no Mazinho. Vem o Zinho. Briga Evair. Bota na frente. Chega o Cafu. Evair empurrou. A futeu no domínio. E de qualquer maneira gira. O lateral é do Palmeiras. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna. Hoje depois de fera ferida. Parece, Juca, que vai prevalecendo o que disse o Vanderlei. O time está acostumado a atacar. Então o Palmeiras mesmo podendo ter um empate está atacando. Sem dúvida. Daí a verdade é que Miller e Palinha até agora não apareceram no jogo. Olha o Palmeiras que cerca mais. Que chega mais. Que tem a chance. Olha o cruzamento. O Zé. Te rebateu. Ela veio direta para o gol. Cafu. Evita o escanteio. O Roberto Carlos não cruzou. O Evair reclamou. O Zé te rebateu. Nem o Zé te esperava essa bola direta. Ele se assustou. Aí vamos passando dos 35 neste primeiro tempo. O Bandeirinha marcou que a bola saiu pela linha de fundo. Portanto, tiro de canto. E o Zé ficou gritando ali. Duas vezes. Já que você marca isso. Olha a chance. Evair. Valber tirou por baixo. Aí no Palmeiras não está valendo mais nada. O hábito deu o toque de mão de Evair. Quando ele disputou o lance ali com o Valber, o hábito deu o toque de mão do Evair. O Telê. É a vez do Telê reclamar. Ele fica no ouvido do André. O coitado do André. O que ele sofre com o Telê. Que ele corre aqui nesse primeiro tempo do lado do Telê. No segundo tempo é o Cafu que fica ali naquele setor. Que fica ouvindo do Telê. Aí o Ronaldo. São Paulo. Palinha. Toque bonito. Juninho. Palinha. Alá São Paulo. No toque. Recuo de bola. Sérgio tira. Roberto Carlos. Toca para trás o Sérgio tira. Essa foi com a marca característica do São Paulo. Toquinho curto. Esperto. Tabela objetiva. Olha só. Daqui para lá. De lá para cá. Aí antes do Cafu. Recuo e o goleirão tirando. E o Vanderlei reclamando. E o São Paulo atacando. O Almeida já tira. E a lateral apenas para o time do São Paulo. Não chegou a sair não. Galvão o problema do Luxemburgo é que o Edmundo está lá do lado esquerdo. Ele quer o Edmundo aqui. Marcando o André. Aí o Palinha. Juninho. Bota na frente. Leonardo. Kleber tira por baixo. Edilson. Bota a velocidade. Bota para correr. Enfiou para o Claudio Bonito. André com ele. Bateu. Zé te tira. Valber completa. Chegou o Claudio esperto. Zé te tirou. Valber completou. Já tinha passado da bola o Evair. Kleber. Pressão do Palmeiras. Tenta o gol. Falta por trás de Palinha. Em cima de Mazinho vem cartão amarelo aí. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Aí o Palmeiras tenta. Zinho recebe. O tele está sendo advertido na lateral de campo. Edmundo. Tabela curta. Ronaldo tirou por baixo. Na briga feia pela bola. Valeu Mazinho. Tira o cruzamento. Ronaldo tira mais uma. Roberto Carlos. A marcação é dura em cima dele. Do Juninho é falta por baixo. Outra vez favorece ao Palmeiras. Trinta e oito minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Você revê aí a falta do Juninho em cima de Roberto Carlos. O cartão amarelo foi o primeiro do jogo para o Palinha e o São Paulo que não tem nenhum jogador pendurado. Aí a preocupação do Zete. O Kleber foi para a área. Grandalhão. Cesar Sampaio por lá. Também Evair. Também Edmundo. E também Edilson. Vem bola na área do São Paulo. Vai subir exatamente o Kleber. Toca de cabeça para o meio. Edilson. A chance. Evair. Briga por ela. Edmundo estava mais atrás. Zinho. Ficou sem posição para o chute. Pegou mal. Pegou meio de rosca. Aí é só tiro de meta para o São Paulo. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Vamos passando aos 39. O Arnaldo. Tem um juiz ali em reserva que está colado no Tele. É o Epitácio Pinheiro Rodrigues. Está marcando o Tele em cima. O Tele está pegando no pé dele. Está o maior bate-boca ali na lateral. O homem é gozado porque... Olha só. Está aí o Epitácio saindo ali. O Tele tem direito a ficar ali. Como o Luxemburgo tem do outro lado. E o Epitácio só fica em cima do Tele e não fica em cima do Luxemburgo do outro lado. Então tem que botar dois vigias ali para ficar um em cima de cada técnico. Tem. A federação por isso botou dois. O Epitácio é um e o Alberto é outro. Só que o Tele, além de ficar ali, ele fica reclamando do juiz. O Tele não pode fazer isso. O Tele pode ser o melhor técnico, o melhor treinador. Mas não está acima da lei. Ele tem que cumprir a lei. O Epitácio, o que você tanto ouviu do Tele ali? Não. Ele que está reclamando da arbitragem, né? Acho que está contra o São Paulo. É a opinião dele, né? Aí o Ronaldo. Olha o Luxemburgo onde está ali também, ó. Em pé ali, ó. Ronaldo. Faz a proteção. Valber, vamos passando dos 40. Primeiro tempo, 0 a 0. A subida de Valber é enfiada para Miller. Puxou mais atrás com o André. Tem espaço para fazer o toque. Aparece Valber. Vai encarar a marcação. Tenta a tabela com o Leonardo. Puxou para Miller. Não chegou. Claudio tirou no caminho. Não deu para o Edmundo. Houve um corte ali do Luiz Carlos Goiano. Ronaldo. Leonardo vem buscar. Tem gente livre lá na direita, olha só. Como o Leonardo enxergou legal e fez o lançamento. Cafu recebe. No capricho. O jogo é fechado. O Sérgio não achou. Ainda tem São Paulo. Insiste com o Miller. Perda esquerda. Cruza de novo. Lá vai Sérgio outra vez. César Sampaio tira. Pressão do São Paulo. Cafu bateu. Para fora. A bola cercou a hora do Sérgio. Passou para lá. Passou para cá. O goleiro do Palmeiras só olhou nas duas vezes. Quando o Cafu tentou a sorte do Palmeiras. É que o César meteu a cabeça nela e cedeu o escanteio. Tem a cobrança. Antônio Carlos tirando na primeira bola. O Palmeiras tem a chance do contra-ataque. Evair. Três contra dois. Agora três contra um. Não há impedimento. Edmundo. Edilson pelo meio. Edmundo. Ele tentou no Edilson. Eram três do Palmeiras. Contra o Valber. O Edmundo tentou um toque no Edilson. Jogou nas pernas do Valber. Outra chance igual essa vai ser difícil. O São Paulo responde. O jogo é bom. E vai convencer o Edmundo agora que ele tinha que passar a bola e não tentar o gol, Galvão. Você querer mudar a característica de um craque é muito difícil. Aí o Leonardo. Para Miller. Passa da bola. Impressão que se o Edmundo encara e vai sozinho talvez fizesse o gol. Mas ele está tão na cabeça. Eu tenho que marcar. Eu tenho que passar. E o Luxemburgo fica aqui. Marca esse. Ele é craque. O Palmeiras precisa dele. Então pega um outro e bota para o Marca e deixa o cidadão jogar. Está certo, Juca? Eu concordo plenamente com você. Se ele vai sem esse preconceito que há sobre ele, ele entra com o gol com bola e tudo para cima do Zete. Mas não. Ele ficou vendo. O Edilson tentou passar. Não deu. Aí vem o São Paulo. O futebol brasileiro andou muito tempo burocrático. Faltava molecagem. Faltava irreverência. Olha que ela começa a surgir. Começa a puxar a orelha do cara. Aí vem São Paulo. Cafu. Final do primeiro tempo. O jogo pega fogo. Aí Cafu. Descola o cruzamento. O Sérgio olhou e lá passou. Passou que passou. Zunindo ali na frente do gol do Palmeiras. O Atro outra vez disse que houve desvio e que outra vez é escanteio. Veja o replay. Olha o Antônio Carlos. Se ele acerta, mete para dentro do gol. É a vez da torcida do São Paulo se assainhar no Morumbi. 43 e 25. Vem bola na área. Veio por baixo. Cesar Sampaio tirou. Dinho. A marcação aperta. A sobra de Luiz Carlos Goiano. Tentou enfiada com o Miller. Masinho foi lá em cima dele. Ele procurou apenas ganhar espaço. O Zinho também fica meio de longe. Ele arma outra vez com o Dinho. Começa ali atrás. Valber. Grande figura do São Paulo. Olha o passe preciso. Para o Juninho. Encarou. Partiu. Batum. Cesar Sampaio. Leonardo. Daí para Ronaldo. Todo mundo se mexe. Todo mundo joga em toda parte do campo no time do São Paulo. Olha o Ronaldo. Dando uma de ponta. Leonardo abre o espaço. Tira o cruzamento. Palmeiras faz o primeiro corte. A sobra de Dinho. Pressão do São Paulo. Aí o Miller. Tentou a tabela. Para o Dinho. O botão na frente. Ergueu demais o pé. O juiz não disse nada. Edilson. São Paulo aperta. Está valendo. Leonardo. Rolou bonito. Para Cafu. Lá vem tricolor. Lá vem cruzamento. Lá vem gol. Sérgio. Sérgio. O juiz está paralisando. O juiz está paralisando. O juiz diz que não vale. Foi toque de mão do Palinha. Diz que houve o toque de mão do Palinha. Ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso certamente. Espera aí. Vamos ver aqui Tomé. Vamos ver aqui Tomé. Mão direita. Mão direita na bola. Depois o Sérgio tira e o Leonardo vai completar. Por outro ângulo. Olha só. Mão direita. Mão direita na bola. Não há nem o que discutir. O juiz já estava com o cartão amarelo. Ele já tomou o amarelo. Vai mostrar o amarelo e o vermelho. Quer ver? É isso Arnaldo? Exatamente. Ele usou a mão. Numa atitude antidesportiva. E aí tem que tomar o amarelo. Como ele já tomou o amarelo. Porque ele fez uma falta brusca. Vamos ver agora o atitude do juiz. Ficou claro que o Palinha meteu a mão direita na bola. Ele vai expulsar. Está aí. Amarelo e vermelho. Está certo o juiz. Cumpriu a lei. Perfeito. O Palinha quis enganar o juiz com uma atitude antidesportiva. Porque se o juiz não estivesse em cima, o juiz poderia errar. O Palinha errou. Aí você vê o juiz. A discussão. A discussão dos jogadores. Ficou claro que houve o toque de mão do jogador do São Paulo. Ficou claro que houve o toque de mão. Olha só. Ele sobe ali. Estica a mão direita e dá o soco na bola. O Sérgio faz a defesa parcial. Mal feita. Porque ela ia cair nas costas dele. E o Leonardo aproveita. Os jogadores do São Paulo ainda argumentam. Olha lá. Cafu. Câmera invertida. Lá vem o Palinha. Olha lá. Tum. Mão direita na bola. No voleibol ele ia se dar bem, né? Aí o Abtro agiu certo, como disse o Arnaldo. O Palinha está fora do jogo. O São Paulo que precisa vencer. Tem o 0x0. Fica com um jogador a menos. Perde o homem de criatividade. O Telê está revoltado. Vamos segurar um pouco. Calma, gente. Porque pode ser que aconteça mais alguma coisa. O Ronaldo está ali em cima. O Miller também tentou ir para cima do juiz. Ele olhou o cronômetro. Agora ele vai acalmando as coisas. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Palinha retirado de campo. Está expulso. O São Paulo tem 10. O Palmeiras joga teoricamente pelo empate. Passa a ter uma vantagem enorme, Juca. Enorme a vantagem. E no momento em que o Palinha crescia. Olha os vistos na partida. Uma pena. É o rigor da lei. Eu diria o seguinte. A lei foi feita para ser cumprida. É evidente que o Palinha não fez uma jogada anti-esportiva a esse ponto. Porque é do instinto de fazer o gol. Mas a lei foi feita. Tem que ser aplicada. Vale para todo mundo. Uma pena. Aí, Leonardo. São Paulo tem que ser mais valente ainda. E costuma ser, hein? Falta do Zinho. Agora os jogadores do São Paulo vão pressionar esse juiz. Para ele dar amarelo. Para dar vermelho. Quer ver? Olha só. Olha só. O Claudio meteu a mão na cara do Juninho ali. Aquele era um lance do mínimo para o cartão amarelo. E o juiz não deu nem a falta que não viu. Ele só deu a segunda falta. Vamos torcer para o juiz, hein? Porque a coisa vai ficar feia. Luiz Carlos Goiano. Kleber tirou. 48 minutos já neste primeiro tempo. É lateral para o São Paulo. O Zinho fica lá reclamando do hábito. Daqui a pouco o Vanuti vai nos mostrar os melhores momentos. Os gols do Santos em cima do Flamengo. Todo show do intervalo. 0 a 0 São Paulo. E Palmeiras, a torcida do São Paulo, dá uma força danada ao time. E lá vem o São Paulo com valentia. Vem com o Ronaldo. Olha o cruzamento, Antônio. Carlos jogou contra o Patrimônio. E lá foi para fora, escanteio. Esse é um jogo agora para ser decidido na parte psicológica, né? Porque conforme o trabalho que o Telê fizer no vestiário, com essa massa apoiando o time do São Paulo. O São Paulo inferiorizado pode... Os 10 podem virar 15. Nesse momento, apesar de estar com 10, o São Paulo está melhor em campo. E o Telê continua zuclinando o ouvido do representante ali fora. Aí o São Paulo. Está valendo essa cobrança, não. 49 e 15. O homem quer jogo. Palmeiras tira ali atrás. Vai terminar. Se ele for esperto agora, ele apita e termina. Está arrumando encrenca para ele. Vamos para 50 minutos. Olha a pressão do São Paulo. Kleber tirou de cabeça. Lá vem Juninho com César Sampaio. Melhor da sobra com Zinho. Bobiou Roberto Carlos. Chegou André. O São Paulo é todo pressão no final do primeiro tempo, mesmo com 10 homens. Cafu no trabalho. Aí, Leonardo. A tabela com o Cafu. Kleber estica a perna. Tira. A sobra do São Paulo lateral. Vamos passar dos 50. E o homem quer jogo. Não sei se ele quer jogo ou quer encrenca para ele, viu? A tentativa de cruzamento. Cinco minutos. Não está bom demais para acabar, não? Claro. Ele está dando uma cresta por causa da contusão do Cafu. Mas está demais. Aí o cruzamento para a área. Sérgio sai para fazer a defesa. Inimigos, uma história de amor. Filme inérito hoje em Supercine. Já passamos dos 50 neste primeiro tempo. Senhor Dionísio Roberto Domingos. Depois sai um gol aí, o mundo cai na cabeça dele. Ele vai dizer que tem falta de sorte. Tem 35 anos e mora em Guaratinguetá. Juninho. Jogou por cima de Roberto Carlos. O hábito diz que não houve nada. 50 minutos mais 45 segundos. E o braço de Dionísio Roberto Domingos. Final de primeiro tempo. Calcule o que vai ser o segundo. Calcule o que vai ser o segundo tempo. O São Paulo tem 10 jogadores. O Palmeiras tem a vantagem do empate. E o jogo vai ser decidido no segundo tempo. Tele vai saindo, mas o Ronaldo está discutindo com o juiz. Agora desistiu porque a polícia foi lá, tirou. O Ronaldão foi para cima do senhor Dionísio Roberto Domingos. É que o jogador, na grande maioria das vezes, não sabe a regra. Então ele não consegue imaginar como é que o juiz expulsa. Porque ele botou a mão na bola. Não sabe que tinha o cartão. Que atitude anti-esportivo. Tudo aquilo que o Arnaldo César Coelho explicou. Já, já. Fernando Manucci, o show do intervalo. Os gols lá do Santos em cima do Flamengo. Os melhores momentos deste jogo. E depois você, tricolor ou palmeirense. Prepare o seu coração que o bicho vai pegar. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. O juiz está dando uma entrevista aqui no meio de campo. E aí Domingos, essa confusão toda, o que o Tele tentou conversar com você? Nada, ninguém tentou conversar nada comigo. Vamos para o segundo tempo, vai ser um belo jogo. E aquele lance polêmico ali, a expulsão do Palinha, Domingos? Eu acho que todos vocês viram pelas imagens que ele já tinha o cartão amarelo. Deu um tapa na bola, propiciando inclusive o favorecimento de um gol de sua equipe. Seria lance para o Amarelo. Em consequência... Agora o São Paulo alega que houve faltas também por parte do Palmeiras, que alguns jogadores deveriam ter recebido o cartão amarelo. Como é que você interpretou essas reclamações? Desse tipo de coisa eu não tenho nada para comentar. Eu só quero que vocês fiquem tranquilos, que nós vamos procurar conduzir a partida da mesma maneira. Você está tranquilo para o segundo tempo? Bastante tranquilo, vocês podem ficar sossegados, que nós vamos conduzir do mesmo tempo. Aí está o Dionísio Roberto Domingos. Nós vamos conversar também com o capitão Ronaldo, do São Paulo, para saber dele quais as argumentações que ele usou nessa discussão com o juiz. Ronaldo, o que você discutiu no final do primeiro tempo e agora com o árbitro? Eu falei apenas para o árbitro usar os mesmos critérios que usaram, que usou para a expulsão do Palinha. Teve um lance que o Juninho saiu aqui no contra-ataque e o Kleber, se não me engano, era o último homem e fez a falta, se fosse usar... Foi o César Sampaio. César Sampaio, teria que ser expulso. Nós falamos apenas para usar o mesmo critério que nós queremos ganhar o jogo. Era bom, talvez, perguntar para o Ronaldo se ele sabe por que o Palinha foi expulso. Porque às vezes eles nem sabem, viu? Que o jogador que ele tinha tomado um amarelo, e que o jogador meteu a mão e tem que ser outro amarelo, tinha que tomar o vermelho. É, não, sabe ele sabe, né, Galvão? Evair, como é que você está vendo a arbitragem, essas reclamações do São Paulo com a expulsão do Palinha? Nós também temos uma reclamação, né? Uma ou duas. Teve um pênalti em cima de mim, só o juiz não deu porque não quis. Tá certo, Tomé. Tá certo, Tomé. Foi lá, buscou reclamações de parte a parte. Assunto para o Arnaldo César Coelho. Só tem cobra criada, só tem jogador esperto. Tá sendo difícil aqui no campo ser uma autoridade, porque tá sendo difícil ser uma autoridade no país. Mas o juiz tá bem, e essa tranquilidade que ele demonstrou agora no intervalo, tomara que ele tenha no segundo tempo e que seja um grande espetáculo. Aí, mestre Tele, fica sempre ali olhando, sempre ali, com a sua competência e toda a sua malandragem. Juca Kifuri, o que você espera desse segundo tempo? Bicho, vai pegar, hein, Juca? Ah, vai. Do mesmo jeito que no primeiro tempo foi um jogo disputado no fio da navalha, é um jogo do detalhe, é um jogo que ninguém pode errar. O detalhe desse segundo tempo pode ser exatamente o fato do São Paulo estar com 10 jogadores. Deixa eu te perguntar, se você fosse o técnico do Palmeiras, tendo um empate de vantagem e um jogador a mais, o que você fazia? Segurava um pouco ou mandava ir pra cima pra definir? Ah, eu acho que agora o Palmeiras tem que fazer isso mesmo, é segurar um pouco, é cercar o São Paulo no intermediário e partir pro contra-ataque pra ganhar o jogo. Agora, resta saber se o São Paulo vai voltar com 10 ou vai voltar com 15. Eu acho que vai voltar com 15. Olha, Galvão, nenhuma modificação nas duas equipes, ok? Tá certo. Alô, Juca. Resta saber dele uma coisinha, ele já falou se fosse o Vanderlei o que faria. Deixa eu definir esse lance pra gente saber dele, se ele fosse de Tele. O que ele faria precisando da vitória e com um jogador a menos. E sem saber se vai voltar com 10 ou com 15. Manda pra cima, ia pra cima com tudo? Tem que ir pra cima, eu acho que o Tele vai esperar 10, 15 minutos, vai tirar um jogador mais defensivo de meio campo, vai pôr o Toninho Cerezo pra tentar levar esse time todinho pra frente. Alô, Juca Kifuri. Vamos lá. Temos 45 minutos aí pra definir quem é que quem é que vai pra final do Campeonato Brasileiro de 93. Lembrando sempre que a vantagem do Palmeiras no empate, ela é na questão da lógica, né? Porque o Palmeiras restaria um compromisso ainda na próxima quarta-feira contra o Clube do Remo no Parque Antártica. Docedores do Palmeiras ficam reclamando de uma falta, o Leonardo vai saindo ali, a bola está com o Zete. Primeiros movimentos, neste segundo tempo, Antônio Carlos e Mazinho se atrapalham. Sobrou no Miller, na esquerda, onde ele gosta, partiu, botou na frente! Errou a bola, acertou o pé, foi pênalti. Na câmera invertida, vai lá. A bola estava longe, Antônio Carlos pegou a perna do Miller. Ai, 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 ai. Segura o tele agora que eu quero ver. Tem escanteio São Paulo pra cobrar lá na esquerda do seu ataque. Nitidamente errou a bola e pegou a perna do Miller. Olha o cruzamento, o Leonardo tenta, a bola foi tirada, tirar o pão da boca do Leonardo. Valber bota pra cima. Zero a zero, São Paulo e Palmeiras, Evair vem buscar jogo. Valber fica por ali. Roberto Carlos toca na frente. Zinho. Ai, César Sampaio. Ele briga no meio com Luiz Carlos Goiano. Fez abertura com Cláudio. César Sampaio, capitão, recebe de novo. Ai, o Mazinho. Zero a zero, no Murumbi. Palmeiras e São Paulo, dois a zero, Santos despachando o Flamengo no Parque Antártica. E permanecendo o Santos com este resultado a seguir, permanecendo o Santos com esperanças. Ai vem o São Paulo. Valber toca de lado. André, deixou o primeiro pra trás, que foi Edmundo. Entrou por baixo, Cláudio é falta. E agora, a cada falta, os jogadores do São Paulo vão exigir cartão. O Cafu já correu lá com a mão pra cima, pedindo cartão, você revê aí a falta. E tá calmo o senhor Dionísio Roberto Domingos. Tá calmo até demais, porque você lança pra cartão. Foi driblado, fez a falta, antes de esportivo, antes de jogo, cartão amarelo que não deu porque não quis. Você viu o Arnaldo disse que ele tava bem no final do primeiro tempo, que esperava que ele viesse bem no segundo. Em três minutos já pisou na bola duas vezes. Tem a falta a seu favor do time do São Paulo, é sempre aquela jogadinha ensaiada. Fica por lá o Dinho, fica o Leonardo, partiu o Dinho, pé direito, o bateu. É só tiro de meta. Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Poupança Itaú com a conta universal. É só depositar. Aí o Cafu voltando. Seis chutes a gol de cada lado. Estão equilibrados aí nos chutes a gol. O impressionante é que com o jogo brigado desse, o número de faltas do primeiro tempo foi bem baixo, né, Juca? É, o que dá a medida da qualidade técnica. São 22 jogadores, eram 22, agora são 21, que todos sabem o que fazer com a bola. A bola não queima no pé de nenhum deles. Aí Juninho. Jogou pra Cafu. Dentro da finta em cima do Edilson. Foi pro chão o Edilson, mas o lance é normal. Lá vai Cafu. Pega nas pernas de Roberto Carlos e insiste Cafu. Faz o toque pra Leonardo, o André já vai partir lá pela esquerda. A abertura pra ele chegou primeiro pra Miller. Seguiu o André. O lance é bom. Olha o cruzamento. Bateu em Antônio Carlos. É outro escanteio que favorece ao São Paulo. Como disse o Juco, o São Paulo com 10 parece que voltou com 15. O Palmeiras já cedeu sete escanteios. O São Paulo cedeu quatro. O pequenino Juninho vai na cobrança lá de pé direito. André na área, Ronaldo na área, Miller na área, Leonardo na área. Vários do Palmeiras na marcação. Subiu. O Sérgio tirou de lá. Cafu. Pega em todos os lados do campo. O menino Juninho. Tome novo cruzamento. Ronaldo de cabeça. Roberto Carlos tira. Valber. Bobeou. Perdeu o lance. Partiu o Edilson. Edmundo vai pelo meio. Ele espera. Tocou pra Edmundo. Ficou no corte do Dinho. Depois Valber. Depois Dinho de novo. Era um grande momento do Palmeiras. Zinho. Que categoria pra tirar a bola do Leonardo. Passamos dos cinco. Vamos nos aproximando dos seis. Tá aí o Zinho. Grande fera do time do Palmeiras. Olha a habilidade do Zinho. aí pra Edilson a posição é legal. Evair perde na área. O cruzamento sai. Zete deixou passar. Ronaldo não deixa. Mete a cabeça. Sério escanteio. Que jogo. Olha a galera. É a vez da torcida do Palmeiras. A do São Paulo fica quieta. O São Paulo levantou treze bolas na área. O Palmeiras levantou dez. E vai levantar mais uma na área do time do Palmeiras. Vai pra décima quarta. No caprichozinho. Bateu fechado. Passou por todo mundo. E vai ficar esperando pra chutar. O Juninho veio e roubou dele. E já liga o contra-ataque do São Paulo. Tem o Dinho ali atrás. Deixou a armação com o Dinho. Juninho de novo. Miller no meio. Cafu na esquerda. Enfiou pro Miller. Sérgio sai pra fazer a defesa. E tome bola pra frente. A posição de Edilson é legal. Malber no primeiro corte. E aí o Luiz Carlos Goiano. Você tem a repetição do lance. O Juninho deixou no Dinho. Que vai no Juninho. Aí o cruzamento. E a saída do Sérgio. Voltamos ao vivo. A bola com o Ronaldo. Dinho caído aqui pela direita. O menino Juninho. Revelação do São Paulo. Miller. Olha o Cafu. Valber. São Paulo toca. Valber. Essa evolução tática do São Paulo é que eu gosto. Palmeiras não tem ponto esquerdo. Então o Cafu é livre. O Dinho que tem menos bola que o Cafu. Que marca por ali. O Valber tem mais bola que o Dinho pra sair jogando. Sai jogando. Quer dizer, o zagueiro que vai. O lateral que vai pro meio. O armador que vem marcar. É muito evoluído taticamente o time do São Paulo. Não é não, Juca? É um time que o tempo todo sabe o que quer do jogo. Sabe o que faz em campo. Olha o São Paulo chegando no toque. Sérgio sai pra fazer a defesa. Aí o Roberto Carlos. Evair. Zinho faz o toque. Roberto Carlos de novo. César Sampaio. Aí o Claudio de novo com César Sampaio. O toque pra Zinho. Ajeita no peito. Parte com ela dominada. Olha o Edilson. Preferiu o apoio de Roberto Carlos pela esquerda. Aí o Cafu já tá na dele de novo. Zinho. Outra vez Roberto Carlos. Oito e quarenta e cinco. Segundo tempo. Zero a zero. Lá vem Verdão. Olha o cruzamento. O Valmeiras escorregou a chance do Palmeiras. André faz o domínio. Sai tocando errado. Mazinho recupera. César Sampaio. Lá na direita partiu. Cláudio não deu pra ele lançar. Começa de novo aqui atrás com o Kleber. Jogador do São Paulo. Fica caído Juninho. Aí o Zinho. Vai botar pra fora. Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Tá sentindo o menino do São Paulo. É, foi num choque com o Mazinho. Roberto Carlos aqui aproveita pra tomar uma água. Dá pra segurar esse empate bem aí, Roberto? Com um homem a mais? Tem que dar, né? Senão estamos perdidos. Usou de toda sinceridade o Roberto Carlos. Um a mais. Se não der pra segurar o empate, como é que faz pra ser campeão, né, Ju? É, vai ter que segurar. O Palmeiras vai segurando bem. Não abdica de tentar o gol de São Paulo. A partida continua. Mas um suspense terrível. Uma partida muito emocionante. E eu tô esperando o Cafu. O Cafu até aqui nesse segundo tempo não apareceu como apareceu no primeiro. Mas esse é o grande problema do Palmeiras. Tem que alguém segurar o Cafu. São Paulo vai mexer daqui a pouco. Cerezo e Jura estão no aquecimento. Isso pode mudar todo o time, né? Entra Jura na lateral. Cafu vai pro meio. Cerezo entra mais pra frente. Passamos dos 10. Cafu gentilmente devolve a posse de bola pro time do Palmeiras. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna. Hoje, depois de fera ferida. E o Tele continua discutindo. Agora trocaram o Bedel. Aquele negócio, aquele nome antigo, o Bedel da escola, aquele que fica vigiando. Agora trocaram. Tiraram um, botaram o outro pra ficar na cola do Tele. O Flamengo quer ficar vivo no Campeonato Brasileiro. Curioso. O Santos saiu atrás perdendo de 3 a 0, de 2 a 0 e foi buscar resultado nos últimos jogos. O Flamengo saiu na frente nos últimos jogos e deixou empatar. Pode ser até que hoje inverta, porque o Santos saiu 2 a 0 e o Flamengo agora faz o seu primeiro gol no Parque Antártica. Daqui a pouco nós vamos ver. Foi gol contra do Lula do Santos. Daqui a pouco o Oliveira Andrade vai mostrar. Lá vem Zinho. Faz o toque, esperto. Sobra ainda do Palmeirazinho de novo. Domino incrível na perna esquerda. Roberto Carlos. E vai ir bonito o toque de cabeça. Lindo o toque de cabeça. Pra Roberto Carlos. Vem cruzamento. Olha a chance. André fechou junto. Dinho tira de qualquer maneira. O Palmeiras vai botar pressão. Mas Zinho. Cafu roubou. Roubou e partiu. Ele e o Zinho. Falta do Zinho. E a trombada do Kleber no Cafu. Foi falta do Zinho ali. Ali ó. Olha lá como o Zinho empurrou e depois ainda puxou. Daí o Zinho. São Paulo já cobrou. André. Juninho. Mas o toque na frente pro Miller. Se virou bem com o Juninho. Daí pro André. Tentativa de tabela curta. César Sampaio roubou. Edilson. Tem Evair por ali. Tem Edmundo na direita. Ele não deu pra ninguém porque o Leonardo voltou de bom ladrão. Aí Cafu e aí São Paulo. Cerezo e Jura já estão ali juntinho do Tele pra conversar com ele. Mestre e Tele daqui a pouco vai arriscar tudo. Sabe que precisa vencer. Leonardo. Aí enfiada de bola pra Cafu. Ele chega. Se atrapalha. Demorou demais. Parece que dormiu no lance. Ele reclama do Bandeira, mas a bola saiu. Vamos ver o gol do Flamengo com o Oliveira Andrade. Tá sentindo alguma coisa. O Flamengo bate o escanteio. Boa. A cobrança do Marcelinho. Olha a chance. E o gol. Aí o Flamengo. O Santos tem que segurar esse dois aonde se quiser ficar vivo. E o Flamengo tem que virar o jogo se quiser. Permanecer vivo aqui. Imperimento marcado. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Juca Kifuri, vamos nos aproximando dos 15. Está dentro do que você esperava o segundo tempo. O jogo está mais para quem? O jogo está mais para ninguém. O jogo está mais para os dois. É difícil dizer. Agora, vai acontecer exatamente aquilo que a gente imaginava. O Tele vai fazer entrar o Cerezo. Vai pôr o Cafu mais adiante. Pôr a entrada do Jura. E o São Paulo vai para o Tudonada. Que é a única coisa que resta o São Paulo fazer. Então, lá vem o São Paulo tentando Tudonada. Bola de Cafu. Lá vem o cruzamento. Jogou na área. Sérgio subiu para soquear e tirar. Mazinho repõe. Repõe mal. Lá vem o São Paulo. Valber. Com o Juninho. Insistiu com o Cafu. Vem o cruzamento de novo. Ninguém do São Paulo. Aí é só tiro de meta. Para o Palmeiras mexer ali atrás no seu campo de defesa. O São Paulo. Daqui sai. O jogador passa em casa. Despede da família. Porque 11 horas da noite tem que estar no aeroporto. Uma da madrugada deste domingo. Parte o avião do São Paulo. Rumo a Tóquio. Levando a esperança do futebol brasileiro. de conquista de um bicampeonato mundial Interclubes. Com mais de uma semana o São Paulo vai para uma adaptação. Ao fuso. De 12 horas. O São Paulo vai para enfrentar o Milan. Para você. No Brasil. Madrugada de sábado para domingo. Uma da madrugada. Nós estaremos lá. Junto com o São Paulo. Com o repórter Marcos Ujoa. Trazendo todas as notícias para você. No Jornal Nacional. Em todos os telejornais. O Brasil inteiro é São Paulo. No próximo domingo. No jogo do século. Contra o Milan. Lá em Tóquio. Bem. As duas modificações. No São Paulo. Cerezo no lugar de Dinho. Jura no lugar de Juninho. Olhozinho. Olha o cruzamento. Puxou para o meio. Ronaldo cortou errado. Passou na frente de Roberto Carlos. Juninho. Confirme aí. Como é que são as alterações Tomé? O Cerezo vai entrar no lugar de Dinho e Jura. No lugar de Juninho. E também no Palmeiras uma modificação. Paulo Sérgio. Aqui com a camisa 16. Paulo Sérgio quer que sai? Sai Edilson. É. O Telec é time para frente. E o Luxemburgo quer segurar um pouco. Mostra a tendência exata dos dois técnicos. César Sampaio. Aí o Zinho. César Sampaio. Faz a finta. Bota na frente. Edilson pode ser o último lance. Faz o domínio. Jogou em cima de Leonardo. Mazinho. Vem Leonardo e ainda briga. Edmundo fica com ela. Aí com a bola dominada lá pela direita. Faz o toque para Mazinho. Voltou para o Cláudio. Edmundo está pedindo. Ele prende. Mazinho. Vai ter César Sampaio atrás. Joga um pouco mais burocrático o time do Palmeiras. Roberto Carlos. Se atrapalha a bola sai. Vamos às alterações então. Vamos aí confirmar as alterações. No São Paulo. Entra o Jura. No lugar. Dudinho. Quer dizer. Na verdade. O Jura vai para a lateral. E o Cafu vem para o meio. Ele é mais ofensivo. Do que o Dinho. E depois entra o Cerezo. No lugar. Do Juninho. São Paulo ganha poder ofensivo com isso Juca. Principalmente porque o Juninho com seus. 1 metro e 57. 59 apenas. Já está um pouco baleado. Levou duas faltas. Que o atingiram. E que preocupam o Tele. Aí ele põe o Cerezo. Por Cerezo usar toda a experiência dele. Conduzir o time do São Paulo à frente. Mas com o Cafu ao lado. Está certo o Tele. Não há o que discutir. Quer dizer. No meio do campo do São Paulo. Fica Goiano. Cafu. Cerezo. E Leonardo. É. No meio do campo mais ofensivo do que estava em campo. E agora. Entra o Paulo Sérgio. Vai o Palmeiras perder o jogador. Que puxava o contra-ataque. Com mais frequência o Edilson. Mas que provavelmente também a essa altura está um pouco cansado. E o Paulo Sérgio é um jogador para fechar ali. Aí o Mazinho. Zinho. Vai enfiada de bola. Não deu para ele. Vai ir a sobra de Roberto Carlos. Ele pega forte. Pegou forte. Mas pegou torto. Pegou muito longe do gol do Zete. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Aí o Roberto Carlos voltando. As duas alterações no São Paulo. Cerezo e Jura. Saindo Juninho. Idinho. E saindo Edilson. No time do Palmeiras. Para a entrada de Paulo Sérgio. Aí o Paulo Sérgio. Aí você conferindo as alterações. Vamos com 18 minutos neste segundo tempo. 0 a 0. Resultado que eu repito favorece o Palmeiras. O Palmeiras que toma uma postura um pouco mais de precaução. Outra substituição aí. Todas as que foram realizadas. E o São Paulo que com 10 homens vai arriscar um tudo ou nada. Ali o velho Cerezo na marcação no primeiro lance. Kleber. A abertura com o Roberto Carlos. Lá vem Verdão. Lá vem Palmeiras no ataque. Paulo Sérgio. Joga mais fixo aqui na esquerda. Aí o Kleber. Com mais tranquilidade. Administrando o tempo do jogo. Administrando a vantagem do empate. O time do Palmeiras. Cláudio. Cláudio. Madrugada do sábado para o domingo. O Brasil inteiro ligado. Torcendo para o São Paulo. Olha o Palmeiras. Ele vai indo no bom lance. Pode ser um bom momento do Palmeiras. Ele e mundo. Olha o Cláudio subindo pela direita. Descolou o cruzamento. Paulo Sérgio deixa passar. Roberto Carlos. Bota no chão. Júri em cima dele. Bom o toque para o Zinho. Ele pode pegar. Prefere o cruzamento. Ronaldo tira. Pressão do Palmeiras. César Sampaio. Aí o Paulo Sérgio. A enfiada de bola para Roberto Carlos. Muito comprida. Favoreceu a chegada do Zete. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Arnaldo. Parece que o jogo deu uma colher de chá para o juiz. Confira que nós passamos dos 20. Eu temia pelo juiz. O jogo deu uma esfriada. Deram uma colher de chá para ele. Não é para menos. Com o calor que está. E também os jogadores sabem até onde podem ir. E eles sabem que é muita responsabilidade para ser expulso no momento desse. Temperatura caiu de 38 para 31, né? Mas faz muito calor. Olha o Palmeiras. Não vale nada. O Elimundo se desespera. Leva as mãos à cabeça. Mas o hábito de Onísio Roberto Domingos marcava a falta do sete do Palmeiras. Você vê a repetição aí. O jogo tem que ser mais lento. É o calor infernal. Começou com 38 graus. Agora estamos com 31. Não é fácil não para quem está jogando partida decisiva toda hora. Porque o São Paulo decidiu esses títulos, mas o Palmeiras vem numa série de jogos decisivos. Porque esse negócio do São Paulo jogar uma partida na frente, cada uma que o São Paulo ganhava, o Palmeiras tinha uma decisão. Ele tinha que ganhar de qualquer jeito, dentro ou fora de casa, para ficar igual o São Paulo. Aí, Leonardo. Paulo Sérgio. Zinho. O toque para ninguém chegou Jura. Escola o lançamento também para ninguém devolver o presente. Zinho se atrapalha com o efeito da bola. Olha como o Palmeiras é mais cadenciado quando tem o domínio. César Sampaio. Antônio Carlos faz o toque. Os desafetos ficam lá juntos ali. Edmundo e Antônio Carlos. Toninho Cerezo. Perdeu mais uma. Ainda não entrou no ritmo do jogo o Cerezo. Jura. Aí o velho Cerezo. O lançamento para Cafu. Não teve domínio. Kleber. A enfiada de bola. Bem dominada por Evair. Para César Sampaio. Bota na frente. Leva vantagem. Tem Edmundo pela direita. Enfiou para ele. Olha o gol. Bateu. É o Palmeiras. E Edmundo. Aos 22 e 30. O pé de mãe deixa lá dentro. Deu para sentir o gol. Na hora que o César Sampaio morou. Eu gritando aqui. Olha o gol do Palmeiras. É o Edmundo. O baby boy mais sabe tudo. Tirou do zete. Deixou lá dentro. Saiu para o abraço. Não houve impedimento. Não houve impedimento. Não houve impedimento. Verdão na frente. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. Agora fica muito difícil a vida do time do Tele. O São Paulo com 10 tem que tentar virar. Edmundo num grande lance do César Sampaio. 1 a 0 o Palmeiras. Vai com tudo o São Paulo. Cafu. O atro paralisa e marca a falta. Agora é que o São Paulo vai todo para cima. E aí vai se abrir no contra-ataque, Juca. É, agora é hora do desespero para o São Paulo. Eu dizia que era o jogo do detalhe. Era o jogo do erro. Não houve erro. O detalhe foi exatamente os 10 homens do São Paulo. Bastaram 5 minutos de jogo. O Palmeiras conseguiu cadenciar a partida. Conseguiu tocar a bola de um lado para o outro. Para achar o espaço. Lá foi o Edmundo fazer o gol. E o desafeto dele. O Antônio Carlos. Lhe fez uma declaração de amor, Galvão. São amantes para o resto da vida. Foi lá abraçar o Edmundo. Eu fora. Um para o Palmeiras. E foi o décimo gol do Edmundo no Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Palmeiras. Aí o São Paulo tem a chance na cobrança de falta. Preocupado o Paulo Sérgio. A bola fica na barreira. Miller vai atrás dela. Sérgio corre. Ela saiu. É escanteio para o São Paulo mexer. Lá na esquerda do seu ataque. 24. Vamos nos aproximando dos 25 minutos. Segundo tempo de jogo. Vai dando o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro por enquanto. Aí o São Paulo. O São Paulo é valente. O São Paulo quebra. A batida muito forte. Vai direto na linha de lado. É lateral para o time do Palmeiras. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Conta Universal Itaú. Sua boa. E o Murumi parece uma gangorra que balança. Palmeiras se enrola um pouquinho ali. Zinho mete para frente. Valber. Passamos dos 25, 25 e 30. Faz bonito o lance Valber. Faz outra finta em cima de Paulo Sérgio. Mas não ganha espaço. Aí trabalha com o André. Botou na frente e pediu a falta. O árbitro está ali para marcar a falta contra o time do Palmeiras. Vamos para 20 minutos finais de muita emoção. É total a vantagem do Palmeiras. Cartão amarelo ali, Arnaldo. César Sampaio. Que reclamou em todas as faltas. Reclamou nessa. E tomou o cartão amarelo corretamente. Aí a falta que favorece. Ao time do São Paulo. Daqui a pouco depois das emoções do futebol. Você vê o tele, o cartão amarelo de César Sampaio. Mais um capítulo. O time tem feito por ela. Para, não para não. Incentiva o time também. Leonardo tenta. A bola vai por cima do gol. É tiro de meta. Para o Palmeiras. Olha aí a repetição do lance para você. Um para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. A bola batida por sobre o gol do Sérgio. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e vou dar férias para seus pés. Aí o Palmeiras sai jogando. César Sampaio. Aí Antônio Carlos. Ele faz a inversão da jogada lá pela direita. O Palmeiras vai ficando próximo da sua classificação. O São Paulo encerra hoje a sua participação nesta fase do campeonato. O Palmeiras com esta vitória se iguala ao São Paulo no número de pontos. Aí mesmo que ele venha a perder do Remo, teria o mesmo número de pontos. E por ter tido melhor campanha na primeira fase, já estaria classificado para a decisão. Pode estar pintando o primeiro finalista do brasileiro de 93. São Paulo que em 22 anos disputou oito decisões de campeonato brasileiro. O Palmeiras já disputou três. Ganhou duas em 72 e 73. E perdeu para o Guarani em 78. Aí Roberto Carlos bota na frente. Valber faz o corte. Edmundo, o homem do gol. Faz a finta, pede a falta. O árbitro marca a entrada por trás de Toninho Cerezo em cima de Edmundo. Aí você vê na câmera exclusiva. Pisou no pé do Edmundo. Botou o Edmundo no chão. Você viu o Zete. O árbitro pede a cobrança da falta. Zinho. Faz a inversão com o Cláudio pela direita. Aí o Palmeiras, já mais sossegado com a vantagem de 1 a 0, já que o empate gera bom resultado. Kleber. Faz o domínio. Tome bola na frente. É, e agora o lateral Roberto Carlos mostra sinais de esgotamento. Sinaliza para o banco. Não tem condições de continuar na partida. Será substituído por Amaral, o jogador de meio de campo. É volante. Sinal de esgotamento. Acho que ele teve uma distensão na virilha. Pelo aquele gesto que ele faz ali, a televisão mostrou. Ele arrumou a distensão na virilha direita. Ou pelo menos um esticão ali. Ele arrumou. Na virilha. Olha o lançamento para frente. Antônio Carlos ajeita no peito para sair jogando com categoria. Aí Parazinho. Puxa o toque mais atrás. Antônio Carlos mete no meio para Paulo Sérgio. Faz a inversão da jogada. Cláudio vai fazer o domínio por lá. O São Paulo corre atrás. O Palmeiras toca a bola e gasta o tempo. É, e o Vanderlei desesperado pede para o time botar a bola para fora, para que seja feita a substituição. Aí o Antônio Carlos olha. Descola o lançamento na frente. A bola é para Edmundo. O homem do gol parte, vai para cima do Jura. Tenta o espaço. Puxa para o meio. Arrisca o chute e joga longe. A Globo vira e mexe, mexe com você. Aí você vai ter a confirmação da alteração. Entrando, portanto, Amaral no lugar de Roberto Carlos. Como é que fica, Juca? Eu tenho a impressão, por mais que a contusão pareça grave, que o Roberto Carlos não queria sair, não. O Tomé pode confirmar. O Roberto está bravo aqui. Você não queria sair, Roberto? Não. Vamos também resolver colocar o Amaral, que está mais descansado. É um jogador de marcação e é melhor. E o Amaral vai para o lugar do Amazinho no meio-campo. Aí a tentativa do São Paulo. E o lateral que pertence ao Palmeiras não para a torcida do Palmeiras. Aí o Roberto Carlos está puxando a perna direita. Ele sentiu a virilha mesmo. É que está quente. Depois, quando esfriar, vai ver. Pode até ser problema para o Palmeiras na sequência. A torcida do São Paulo dá um exemplo lindo de amor ao clube. Canta o hino do clube, a torcida do São Paulo. Um coro de 30 mil vozes cantando o hino do São Paulo. E o São Paulo está perdendo por 1 a 0. Tem um jogador a menos. É o reconhecimento do torcedor a um clube que tem lhe dado tantas alegrias. É quase que desesperador a posição do São Paulo no jogo e no campeonato. Mas o torcedor canta o hino do clube. De peito aberto. Aí o Telê. Olha só. É de arrepiar. E o São Paulo mexe na bola. Aí Ronaldo. A torcida do Palmeiras responde do outro lado. Paulo Sérgio chega rasgando jura briga por ela. César Sampaio faz grande partida. Ele foi importante no gol de Edmundo. Toca no meio com o Amaral. Aí vem trabalho do Edmundo. Homem do gol. Ele vai para cima. Ele tem vontade. Lá vai Edmundo. Boa abertura com o Cláudio. Tentou a devolução. Se enrola por ali todo. O André mesmo assim faz o toque. O São Paulo sai. O juiz já marcava a falta lá. Vem São Paulo. O São Paulo acredita. Vamos para 32 minutos. O Palmeiras rouba mais uma. Paulo Sérgio. A abertura com o Evair. Mazinho na sua nova posição. Encosta por ali. Recebe. Tem espaço. Bateu para fora. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Geiser. Uma grande cerveja. Vamos a 33. 12 minutos para o final. 12 minutos para o São Paulo tentar o milagre de com 10 jogadores fazer 2 gols. O Palmeiras está muito próximo da final do Campeonato Brasileiro de 93. Coroando um trabalho importantíssimo. Um trabalho extremamente profissional de como deve ser encarado o futebol. Na fusão de um grande clube com uma grande empresa. Com sustentação financeira. Com sustentação administrativa. O Palmeiras campeão paulista está aí próximo de disputar a final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo deu o exemplo da competência. Conquistou tantos títulos. O Palmeiras segue esta competência. E está aí na bica de disputar mais um título importante. Que sirva de lição a tantos dirigentes arcaicos com essa mesmice que estava o futebol brasileiro. Há tanta gente que acha que tapinha nas costas. Que discurso inflamado resolve em futebol. Isso já era faz tempo. Aí vem o Palmeiras. Eu assino embaixo. Zinho. Puxa o Verdão à frente. Valber faz o corte ali atrás. Leonardo é quem tem o domínio. Outra vez com o Valber. Já não tem tanto gás o time do São Paulo. Já sente um pouco. Antônio Carlos por ali. O hábito paralisa. Está marcando a falta de Antônio Carlos em cima de Miller. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você tudo a ver. Olha a bola na área. O São Paulo tenta o toque de cabeça. Mazinho mete a cabeça para atirar. Aí o Jura. Tem Cafu. Trabalha com o Cafu. Descola o cruzamento. Apertou o Valber. Insiste o São Paulo. Briga daqui. Briga dali. A bola batida. Sérgio. Se estica o goleiro. Mete para escanteio. Salva o Palmeiras. Por trás do gol. Para você ver a bonita defesa de Sérgio. Era o Valber ali brigando como um leão na área. Está ele ali. 35. Leonardo na cobrança. Sérgio sumiu. É dele. Daqui a pouco depois das emoções. E mais uma vez. Que emoções, hein? Um capítulo inédito. Sonho meu. Olha, eu ando numa felicidade com o futebol, Juca. Os últimos jogos. Flamengo e São Paulo. São Paulo, Flamengo, decisão de Supercopa. Os dois jogos. Principalmente o Corinthians e Flamengo na última quarta. Esse jogo de hoje é cada jogão de bola. É, o futebol brasileiro está em estado de graça mesmo. E em estado de graça sem precisar dos nossos craques todos que estão jogando no futebol europeu. Realmente é um grande momento no nosso futebol. Futebol brasileiro que tem uma arrancada final neste final de ano. A decisão do brasileiro. Na madrugada de 11 para 12, o Brasil inteiro é São Paulo em Tóquio contra o Milan. E depois na madrugada de 16 para 17, o Brasil contra o México em Guadalajara. A Globo vai mostrar. Nós vamos juntos para acompanhar tudo isso. Aí, Paulo Sérgio. Mazinho tenta o toque. A lateral aí do time do São Paulo. Vamos para os minutos finais. 36 minutos. Vamos a 37. 1 para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. 8 minutos. Separando o Verdão. Separando o Palmeiras da final do brasileiro de 93. E depois ele fica aguardando o aniversário. Quem será? Corinthians? Vitória? Pode ser o Santos ainda. O Flamengo perdendo é que não pode mais. Tentativa de Leonardo ali pelo meio. O César Sampaio tomou. Partiu na velocidade. Ele tem muita saúde. Bota na frente. Insiste César Sampaio. Olha o Zete. Olha o gol. Olha que golaço. 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 No Palmeiras. César Sampaio. Aos 37 do segundo tempo. Daquele para ninguém botar defeito. Daquele que define o jogo. Daquele que carimba a presença do Palmeiras na final do brasileiro. Pegou no meio campo. Teve saúde. Teve velocidade. Teve a clarividência da finta. Teve a tranquilidade do toque. Gol para ninguém botar defeito. 2 para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. César Sampaio. Nome da fera. O Palmeiras vai a final do brasileiro de 93. Mas, Junca, você que gosta de futebol bonito. Mas que golaço do César Sampaio. Olha, um gol que coroa a atuação do César Sampaio. Porque enquanto o jogo estava 0 a 0, ele era disparado. O melhor jogador do Palmeiras em campo era o homem que cuidava de manter aquele resultado. Depois teve participação importante no gol do Edmundo. E agora fez um gol que não é um gol nas características do César Sampaio. Um gol absolutamente inesquecível. Palmeiras na final. Só resta saber quem vem agora. 2 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. A partir de agora também, o torcedor carioca, o Rio de Janeiro, acompanha os instantes finais. O que passa a ser muito mais uma festa do Palmeiras aqui no Morumbi. Torcedor do Flamengo que ficou triste com a derrota. O Flamengo fora. O Santos venceu 2 a 1. Aqui, jogo grande, jogo. Palmeiras vence 2 a 0. O São Paulo tenta. Um gol de Edmundo e outro um golaço de César Sampaio. Olha, Galvão, e o César Sampaio, que não é arfileiro nem nada, esnogou, hein? Foi o segundo gol dele. Um golaço no Campeonato Brasileiro. Aí o replay da defesa do Sérgio. Faz a festa do torcedor do Palmeiras. Começa a se retirar o torcedor do São Paulo. O Palmeiras é um dos finalistas. A não ser que os deuses do futebol queiram mudar essa história. Às vezes eles atuam. É, eu acho muito pouco provável. Vai ter que ser uma convenção de deuses para mudar isso aqui no Morumbi. O que importa é o seguinte. A torcida do São Paulo canta. Canta em honra do seu time. A torcida do Palmeiras canta em honra do time deles. E o que acontece? O Palmeiras vai para a final do Brasileiro. E o São Paulo vai para a final do Mundial. Melhor que isso. Não existe. Melhor do que isso é que os dois proporcionaram outro grande espetáculo de futebol. Você viu que bonito a torcida do São Paulo cantando e ali ainda incentivando o seu time. 40 do segundo tempo. Aí a falta marcada. Este resultado define inclusive as datas das finais. Porque independe da presença do São Paulo em Tóquio. Aí vem o São Paulo 2x0 Palmeiras. É a festa do Palmeiras no Morumbi. É o Palmeiras se classificando para a final do Campeonato Brasileiro de 93. Aí Antônio Carlos faz o domínio. O primeiro jogo final no dia 12. No domingo. Aí Edmundo. O Palmeiras quer o terceiro gol. Lá vai Edmundo. Evair na área. Ele enfiou para Evair. Tirzetti sai para fazer a defesa. Festa verde e branca no Morumbi. Num dia bonito do futebol. Aí Leonardo. Escola enfiada de bola. O São Paulo é valente. O São Paulo tenta. Cafu tenta pela direita. Ele faz a finta em cima do Kleber. Tentou mais uma. Abusou. O Kleber botou o corpãozinho. Tomou ele à frente e ficou com a bola. Você vê o Mazinha ali. Você vê o Cafu voltando. E o Palmeiras segue lá pela direita. Edmundo. Partiu o Cláudio. A enfiada de bola é muito boa para Evair. Ajeitou no peito. Tem Paulo Sérgio ali atrás. Vai passar o Mazinho. Ele não quis esperar. Tocou errado. Tinha que esperar o Mazinho passar. Rasga lá atrás o time do São Paulo. Aí o Miller. Vamos para 42 minutos. Neste segundo tempo. O Palmeiras faz a festa 2x0 em cima do São Paulo. Um dia de Mundo. Outro de César Sampaio. Aí vem Cafu. Bateu. Sérgio pegou. Arnaldo César Coelho. É um lance de cotovelada ali. O Miller deu uma cotovelada agora sem bola no Amaral. Esse número 14. Foi um lance para a expulsão. O São Paulo vai reclamar a expulsão do Palinha. Que o juiz acertou. Porque o Palinha já tinha cartão amarelo no primeiro tempo. O São Paulo vai reclamar um pênalti no início. Segundo tempo. Que foi pênalti. Errou o juiz. Mas de um modo geral o juiz foi bem. Num jogo muito nervoso. O outro disputando mais uma final de campeonato brasileiro. Um Palmeiras que até um ano atrás estava 16 anos na fila. Que no que se associou a uma grande empresa. Já é campeão paulista. Já é no mínimo vice campeão brasileiro. E que sem dúvida parte para a final. Como o favorito seja quem for o adversário. Aí Leonardo tenta a finalização. Antônio Carlos Patinela. Justo o resultado, Juca. Olha, pelo primeiro tempo não. Pelo primeiro tempo justo seria mesmo o empate. Que classificaria o Palmeiras. Pelo segundo tempo se fez valer a vantagem de um homem. E claro, o São Paulo teve um pênalti não marcado. Vai convencer o torcedor do São Paulo. Que a arbitragem foi boa. Com um pênalti não marcado. Mas isso acontece no futebol. Eu acho que o finalista é o que fez a melhor campanha. O São Paulo disputou três copas ao mesmo tempo. Está saindo de cabeça erguidíssima. E cantada pela sua própria torcida. Isso basta. Aí o São Paulo a tentativa. Cleber chega, rasga o Palmeiras. Não quer tomar o gol. Instantes finais no Morumbi. O Palmeiras vai para a final. O São Paulo pressiona. A bola passa. Paulo Sérgio não acha. Chegou Cafu. Meteu para a área. Insiste o São Paulo. Se segura o time do Palmeiras. César Sampaio. Gigante no jogo. Faz o corte. Aí meteu para Paulo Sérgio. Olha o contra-ataque. Ainda tem a chance do terceiro. A tentativa do Palmeiras. A entrada mais forte por trás em cima do Zinho. Está marcada a falta. O Ronaldo veio para não perder o carreto. Meteu o corpo. E levantou o Zinho. O Ronaldo fez uma falta agora. Para cartão. É a mesma falta que ele reclamou no primeiro tempo. Que o César Sampaio tinha que tomar. Quer dizer. Eles conhecem a lei. De qualquer forma tomou o cartão. E o Palmeiras tem a cobrança de falta a seu favor. 45 minutos o segundo tempo. Estamos por conta do senhor Dionísio Roberto Domingos. O Palmeiras é finalista do Campeonato Brasileiro de 93. Zete preocupado. O São Paulo vai a toque disputar o Mundial. O Palmeiras tenta o terceiro gol. A bola fica na barreira. Ainda Zinho. Bateu para fora. É só tiro de meta para o São Paulo. Neste próximo final de semana tem... Uma da manhã de domingo. O São Paulo é Brasil contra o Milan. Na tentativa do bicampeonato mundial. E no domingo à tarde. O Palmeiras vai jogar a primeira da final. Do Campeonato Brasileiro. Aguardando o seu adversário. Pode ser Corinthians. Pode ser Vitória. E ainda pode ser o Santos. Ficamos esperando a definição. O São Paulo se segura ali atrás. E na madrugada de 16 para 17 tem seleção brasileira. Contra o México em Guadalajara. E no outro fim de semana para fechar o calendário. A grande decisão do brasileiro de 93. Já temos o Palmeiras lá. Fica faltando o adversário. Toca a bola o Palmeiras. Briga o São Paulo. Delira o torcedor verde e branco no Morumi. Aí o Palmeiras. Mazinho. Puxa ali atrás. Por elevação. André Chegaduro no lance. Insiste Amaral. Olha o cruzamento. A bola passa. A torcida grita o olé, né Galvão? Mas o time do Palmeiras respeita muito o time do São Paulo. Tanto que parte para buscar o terceiro gol e não fica na tentativa do olé. Vamos para 47. Os vizes que é jogo de novo. Jogo definido. 2 a 0 Palmeiras. Raiuzinho. Grande figura. Arreguei o braço de Onísio Roberto Domingos. Final de jogo no Morumi. Sociedade Esportiva Palmeiras. Faz a festa o torcedor do Palmeiras. 2 a 0 no São Paulo. O Palmeiras está classificado para a final do Campeonato Brasileiro de 93. 2 a 0.